Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Garu e você está no Mirai React! Curte anime e quer aprender a desenhar seu personagem favorito? Eu tenho uma dica especial pra você! O curso Método Fanart vem apresentando resultados para mais de 100 mil pessoas! É uma fórmula insana pra desenvolver habilidades de desenhar com técnicas incríveis! E mesmo sem saber nada de desenho, galera! É completamente do zero! O curso é totalmente online, podendo acessar de diversos dispositivos, sendo eles tablets, celulares, computadores e afins! Então galera, não perca tempo e passa aqui embaixo na descrição e dá uma olhada! Vale a pena demais! Vale muito a pena! E pessoal, vamos reagir aqui a Guku Black, nova criação do canal do Enrap! É isso aí galera, e vamos aqui pra ficha técnica rapidão! Voz de ledza por Enrap, mixagem e masterização por techzinha, edição Sêmega e Kurosit, Hitmaker ou Prod Hunter, também por MS Dike, lixação por Karen Oliveira! É isso aí pessoal! E pra quem não conhece o Guku Black, vale muito a pena conhecer, que é da saga... Esqueci o nome! É a saga Black! É a saga Black! É isso aí pessoal, esqueci o nome do negócio! Mas tá tudo certo! E vale super a pena conhecer, ele é um vilão super forte! Muito! É o Goku do mano, é só que do mal! E bem presencioso, gente! É o Goku do mal! É porque tipo, não é o Zamasu, na verdade, é o corpo do Goku! E é isso! Muito louco cara, eu gostei pra caramba! Mas antes de tudo né galera? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com os seus amigos! Porque é muito importante pra gente, tá bom? Também passa aqui na descrição que os canais parceiros vão estar aqui embaixo, tá bom? Vale super a pena! É isso aí galera, Instagram, o Mirai React tá, segue a gente lá e tudo online! Vamos lá! O Zamasu! O Zamasu tá com a cara no tapa! Como é que é o Master Tech? Tá bonito aí o Zamasu! O Koroshit e o Simiga, eles arrasam muito cara! Eu gosto muito do trabalho dele! Aprendi de Deus da criação, mas algo sempre me incomodou! Somos deuses que não interferem! E não punei nenhum mal feito! Eu enxerguei humanos quase a minha vida inteira! E eu só vi vocês se matando dentro do planeta! Eu desisti! E vê a tragédia acontecer! Mas eu entendi tudo o que eu preciso fazer! Com a superféria as conseguir! Trocar de corpo com o mortal mais forte do universo! E com esse poder eu sei que! Que agora eu sou capaz de esvagar todos no caminho! Com o inseto! Caraca, legal a voz, hein? É paixão, a mulher e filha! E seguindo os caioxins! Deixando o altoro vivo! Com o anel do tempo eu dou a iniciar meu plano! É uma contagem regressiva! Amiga, ser humanos! Você não consegue ver que para o mundo florescer, humanos tem que desaparecer! Se o mundo todo tem salvação! Nossa! Olha o perfeito! Caraca, me lembrou! A do Martinho, a do Martinho, a do Martinho! Caraca, me lembrou! Que louco! Engraçado que o efeito que colocou também foi na palavra salvação que também foi na palavra É o que eu sou inspirado, né? É o que eu sou inspirado, né? É o que eu sou inspirado Até o próximo nível Veja agora sua fé Veja que ser uma pista bem treinada Todo espaço que você já fez Merece ser recompensado Sua nova transformação Sei que eu não dei nenhum clichê Mas é o que eu tenho que acabar A super estranha de você E pedir a praguer essa Que sempre voltei de mim Vocês voltaram, mas vocês Só para morrer aqui Cucumada só sumiram Foi a minha melhor lembrança Editaram de mostrar o poder que o meu ódio alcança Pra que tudo acabe bem Pra que tudo acabe bem Pra mudar tudo final Pra mudar tudo final Contemplar a função mais forte Gerando um Deus imortal Teu mundo Não tem salvação Não tem mais E o que eu vou fazer O que eu vou fazer É uma parte que eu vou fazer A parte que eu quero Não tem mais O que eu vou fazer O que eu vou fazer O que eu vou fazer Brabo, gostei pra caramba Eu gostei demais dessa música O Nrap trouxe muito bem Essa personalidade do Black Que cara Dá pra entender um pouco da raiva dele Tipo assim, ele ver os humanos Fazendo coisas erradas Injustiça no mundo Só que assim A medida que ele tomou Não era mais correta É a mesma coisa do Thanos É a mesma proposta A mentalidade e tal Só que não foi uma escolha muito boa Não foi né Mas assim, o Nrap passou muito bem Essa vibe do personagem A música ficou muito boa Eu gostei demais Muito top, realmente Eu achei muito legal a mixagem Ficou bem presente Porque na parte da salvação Ficou bem da hora Que dá aquele efeito bem legal De voz picotada E cara, eu gostei muito também da edição A edição tá incrível Que coisa linda O beat tá muito bom também A ilustração também do Goku Black Ficou linda demais E a thumb tá insana Parabéns Valera, mandaram muito bem Vocês arrasaram Top Bom galera, vai deixar aí então o seu like Se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificações E compartilhe com os seus amigos Então passem aqui embaixo No canal do Nrap Que o cara arrasa Mandou muito bem nessa música Pois é Então dá uma olhadinha aqui na descrição Qual tá o link do canal dele Vale a pena Também o primeiro link da descrição Vai tá o curso da Mara Rodrigues Tá o método fanart 3.0 Pra você que quer Aprender a desenhar, cara Completamente do zero Do básico ao avançado Você consegue Aprender técnicas insanas Nesse curso Então dá uma olhada aqui Pra você que quer Acabar de vez com esse block art Com essas coisas que estão te prendendo Dá uma olhada aqui na descrição É isso aí pessoal Também deixa o seu comentário Sobre o que você achou desse react E dessa música que trouxemos Nós gostamos demais Nós somos muito fãs de Dragon Ball Assim, eu passei a gostar por causa dele Porque antes eu tinha aquele preconceito Ah não, Dragon Ball é chato essa luta Mas é muito legal Não, Dragon Ball é maneiro demais Vejam Dragon Ball É muito bom E comenta aí o que você achou Também deixa o seu comentário A sua sugestão Pro sessão react Que acontece todo sábado Ao meio dia E que você pode aparecer aqui no canal É isso aí galera Muito obrigado por estar assistindo Até aqui com a gente Foi bem legal fazer esse react com vocês Um beijão Tchau E até o próximo vídeo